TBR de Novembro, a última da TBRJ porque, como podem ver, a couve está vazia. Em 11 meses, retirei já não sei quantos livros, mas eu sei que eram muitos. 80? Acabaste de ser 80 livros. Se os leio todos, isso já é outra conversa. We Were the Malvernays, de Joyce Carol Oates. E de seguida temos The Bell Jar, da Sylvia Plath. O Liar Liar, do MJ Arledge. Fábulas e Contos, volume 2, do Italo Calvino. The Burling Novels, do Christopher Isherwood. The Complete Tales of Beatrix Potter. E, por último, Amor no Feno e outros contos, do D. H. Lawrence. TBR de Novembro. E, sinceramente, eu acho que vou fazer muita batata a este mês. Vocês acabaram de ver o que é que saiu da couve. Foram as últimas coisas que saíram da couve. Mas a verdade é que existem ali três ou quatro livros que não me apetece ler. Mesmo nada. Entretanto, entre o gravar isto e, efetivamente, começar a ler, pode ser que me apeteça ler alguns, mas não sei. E, por isso mesmo, eu vou-vos mostrar aquilo que eu quero ler, ou aquilo que eu acho que vou querer ler. Alguns deles são livros que apareceram na couve, outros não. Eu vou começar já por um que não. Que é o Hero in the Shadows. Que é o Waylander 3, da série Drenai, do David Gamel. Que é aqueles livros que eu estou a ler. Um livro desta série por mês. E este é o livro de Novembro. Depois, de seguida, quero ler o The Wind's Twelve Quartures, da Ursula K. Le Guin. É um livro que eu quero ler para o Cypher Challenge. E vai também ser um livro que vai ser bom para ler para o Anne de Histórias. Porque é um livro de contos. Livros de contos de ficção científica. Portanto, é perfeito para ler nesta altura. Um dos livros que apareceu foi aqui o The Bell Jar, da Sylvia Plath. Que eu não vos posso dizer grande coisa, porque eu sinceramente não sei grande coisa sobre este livro. Mas é um dos livros que eu tenho mais curiosidade. E esperemos que consiga chegar a ele. E que esteja com espaço mental para ele este Novembro. Amor no Feno e Outros Contos, do D. H. Lawrence. Vamos ver como é que ocorre a leitura disto. Depois, um dos outros livros que apareceu foi aqui o Fábulas e Contos, volume 2 do Italo Calvino. Isto foi uma recolha que o Italo Calvino fez de contos e fábulas italianos. E eu estou com alguma curiosidade em continuar a ler isto. Eu já li o primeiro, portanto agora vou para o segundo. Este é um livro, o próximo livro é um livro que eu não sei se o vou ler todo. Apesar dele se lê muito bem. É aqui o The Complete Tales of Beatrix Potter. É um livro que eu não sei se vou ler, mas espero que sim. Ele saiu, ele está aqui porque eu comprei para ler. Portanto, vamos ver. Quero regressar ao Prickled Moon, de Juliette Morelia. Isto vai substituir aqueles livros que eu não vou querer ler. Mas eu deixo a lista dos livros todos na descrição para caso de alguém ter dúvida. Este é um livro que eu já comecei a ler, li o primeiro conto. Gostei tanto que decidi não ler tudo já. Mas gostava-me tanto de ler mais um conto ou outro. E dois livros de contos que já apareceram na TBRJAR, mas que eu não os li porque fiz umas trocas igual drogas e depois, entretanto, já não sabia onde é que tinha colocado estes livros. Mas são estes dois. É o Collected Short Stories da Jeanne Rie. O objetivo deste livro é começar. Portanto, o meu objetivo é apenas começar. E o Collected Stories of Carson McCullers. Que eu não sei se vou querer ler uma das novelas que está neste livro ou se vou ler os contos. Vai depender daquilo que acontecer na altura. E é esta a minha TBR para Novembro. Será que vou ler isto tudo ou não? Não faço a mínima ideia. Os últimos meses, se calhar, não li tanto como li no resto. Portanto, vamos ver como é que corre. Estas são as minhas intenções. E vocês, o que é que vão querer ler para Novembro? E já agora vão participar no ano de Stories. Digam-me tudo nos comentários e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.